Como é que é, YouTubealhada? Está tudo em riba com vocês? Pois é, hoje estou aqui a fazer este vlogzinho a queixar-me, basicamente, porque como alguns de vocês, maioria, já devem ter reparado eis que houveram novas alterações aqui no YouTube e como normalmente estas alterações nestes últimos anos têm sido para pior, desta vez temos aquela que eu considero a joia da coroa, a perla, não é? Porque para todos nós que postamos vídeos aqui no YouTube e gostamos de trocar ideias com as pessoas nos comentários dos vídeos e isso tudo, eis que os iluminados da Google agora, do nada, aqueles Einsteins que devem lá trabalhar, lembraram-se de que agora nós só podemos receber os comentários via Google+. Eu não sei como é que essa porcaria vai funcionar porque, sinceramente, se eu faço vídeos para o YouTube especificamente gostaria que as pessoas pudessem deixar os comentários lá em baixo pura e simplesmente para poder responder a eles e saber a opinião das pessoas porque esta nova técnica que a Google arranjou nada mais é do que obrigar as pessoas a usarem o Google+. Nada mais é do que isso porque estas mudanças ao longo dos tempos têm vindo constantemente a estragar mais o YouTube. Antigamente o YouTube, as pessoas que faziam vídeos e que têm canais tinham um canal com um fundo personalizado, essas coisas todas eram coisas simples, básicas, mas que funcionavam e ajudavam muito mais os canais a crescerem, a terem mais visibilidade era uma coisa extremamente fácil em qualquer pessoa poderia mexer com aquilo sem qualquer problema mas, hoje em dia, como eu já referi anteriormente estes iluminados lembraram-se de criar esta nova... eu nem sei como é que lhe hei de chamar esta invenção pronto, digamos assim, neste tom assim mais sarcástico porque é como as coisas têm que ser ditas eu normalmente costumo fazer assim os meus vídeos com um tom diferente mas o YouTube também não é só para fazermos palhaçadas é também para falarmos a sério e eu daqui para a frente até tenciono fazer mais vídeos destes não só em relação ao YouTube como em relação a outros assuntos e realmente, esta agora, eu não estava mesmo nada à espera esta foi lá creme de lá creme foi a pior coisa que eles inventaram e um gajo tem que se vir para aqui queixar e quantos mais de nós fizermos isso melhor para ver se alguém lá naquela coisa nos ouve porque nós temos que ser ouvidos porque somos nós que produzimos conteúdo para eles porque se não fôssemos nós que fazemos vídeos para o YouTube e os postamos então o YouTube não era nada porque se formos a ver muito pouca gente ligada diretamente ao YouTube devem fazer vídeos para o site em si mas pronto continuando esta nova técnica agora permite-nos não recebermos na nossa caixa de entrada a informação de cada vez que alguém deixa um comentário seja nos nossos vídeos ou em resposta a algum comentário que nós próprios deixamos nos comentários do vídeo de outra pessoa ou seja isto basicamente acaba por ser vamos lá imaginar aqui um exemplo maluco sei lá imagine por exemplo vocês estão na vossa rua e vão jantar fora entram no restaurante jantam e tudo mais e chega a hora de pagar mas quando vocês jantam acabam de jantar no restaurante não vão pagar a conta ali não vão ter que atravessar a rua onde eles têm um estabelecimento de propósito só para as pessoas irem lá pagar basicamente foi o exemplo que me ocorreu e é o que está a acontecer aqui se eu faço vídeos para o YouTube eu quero ser informado cada vez que as pessoas deixam os seus comentários porque eu gosto de ter essa interação com as pessoas eu faço questão de tentar pelo menos responder a mais de metade dos comentários que as pessoas me deixam se as pessoas seguem o meu canal se deixam as ideias delas as opiniões delas eu gosto de responder e por isso mesmo é que eu estou assim um bocado indignado e com certeza muitos de vocês também o estão porque afinal de contas isto é uma coisa que afeta toda a gente que utiliza o YouTube e que nos tempos correm não são nem uma nem duas nem três nem quatro pessoas mas sim milhões não só as que produzem conteúdo como aquelas que vão ver os vídeos e querem deixar as suas ideias e as suas opiniões e isso sinceramente é algo que está-me a deixar um pouco de pé atrás porque eu agora não sei então agora como é que eu sei que as pessoas querem deixar uma ideia querem deixar um comentário ou seja lá o que for mas pronto isto é apenas para deixar aqui a minha pequena contribuição porque com certeza vão haver mais pessoas a fazer vídeos deste género espero que vocês concordem não sei como é que eu vou dizer agora deixem as vossas opiniões ou comentários ou seja lá como é que isso vai ser porque eu não sei como é que isto vai funcionar agora está uma confusão autêntica isto sinceramente ainda se fosse para eles melhorarem alguma coisa até se justificava mas eles cada vez que alteram o YouTube é sempre para pior por causa dos senhores da Google já agora se por acaso algum deles ou delas que devido muito mas se por acaso algum estiver a ver brigadão aí vocês estão a prestar um excelente serviço aos vossos seguidores digamos assim às pessoas que produzem conteúdo para a internet vocês são os maiores e pronto vou-me a zebazar vou-me embora porque não vos quero chatear mais com isto vou-me despedir de todos vocês até ao próximo vídeo e arrevedere-se até ao próximo vídeo até ao próximo vídeo Obrigado.